Olá pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, tô chegando hoje, dia 24 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria, eu sou eu, o Leifagundes. Infelizmente nós temos uma mídia, gente, muito podre, muito nojenta, muito descarada, literalmente uma mídia, a palavra certa é essa, é a mídia do ódio. Olha isso daqui, gente, ó. Bolsonaro cai em provocação de repórter da mídia do ódio. O que aconteceu? Esses últimos dias Bolsonaro tem se afastado um pouquinho da mídia. E por isso, né, a mídia não tem tido muito conteúdo pra atacar o presidente. O que eles fizeram? Começaram a partir pra provocação. E nessa ideia de provocar, tipo, vamos tirar ele do cérebro, ele fala alguma coisa, a gente foge do contexto e mete a... bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações, não esquece, gente, compartilha, ajuda a gente aí, tá bom? Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, peço aí, seja um apoiador, seja um colaborador, quero agradecer as pessoas que têm nos ajudado muito esses últimos dias aí, tá bom? Ó, a mídia do ódio conseguiu um motivo para deitar falação sobre o presidente da república durante um bom tempo. Neste domingo 23, Bolsonaro não conseguiu resistir à provocação de um repórter do jornal, adivinha qual jornal, gente? Tem que ser ele, claro, o Globo, o grupo Globo, não tem como. É bom que se diga que essa turma não faz jornalismo, não existe nenhum interesse em informar ou noticiar. Isso acho que tá bem óbvio nos últimos tempos como tem sido, tem criticado o Bolsonaro por causa de máscara, tem criticado o Bolsonaro por causa de hidroxicloroquina, tem criticado o Bolsonaro por causa das 100 mil mortes, que, enfim, culpam aí por causa das 100 mil mortes, né? Criticam o Bolsonaro porque tava de calção num jet ski, porque o Bolsonaro, lembra? Parou a moto, colocou a viseira pra cima, queriam saber se ele tinha habilitação, raio que... Mas é uma mídia, gente, que busca sempre alguma coisa contra o presidente. O objetivo é tão somente a provocação para tentar arrancar algo que renda manchetes sensacionalistas. Ou seja, não sabem fazer mais jornalismo, não tem competência para tal, vivem da época do faz o que eu mando, escreve o que eu digo, que agora eles não conseguem mais trabalhar. A não ser na base da fofoca, da ilação, da provocação, criar uma notícia, já que não sabem encontrar uma notícia ou fingem que não sabem. Bolsonaro tem um estupim curto, desta vez não se conteve e respondeu. Estou com vontade de encher a tua boca na porrada, tá? Disse. Pronto. Imagina. O fim do mundo, gente, agora. Acabou, acabou o apocalipse. Bolsonaro disse que queria quebrar os dentes do menino. E agora, eu fico me perguntando, gente, essa mídia podre, cara. Vem cá, quem é que nunca falou isso? Vamos lá, quem é o santarrão aí do outro lado que nunca disse que eu queria quebrar a cara de fulano? Vai, 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 vai. Quem foi? Essa própria mídia. Você vê que engraçado, né? A artista da Globo disse que ia esfregar a cara do presidente no chão, queria matar ele, blá, blá, no asfalto e blá. Eu não vi uma manifestação de um meio de comunicação ligada à Globo. Mas vamos lá. Imediatamente, inúmeros veículos replicaram. O Globo fez nota de repúblico. E até a NJ, olha ela de novo aqui, se pronunciou. Agora, se ligue. Condenando a atitude do presidente. Toda essa galera repugnante se manteve em silêncio quando jornal... Agora vocês vão entender aqui o porquê que a gente diz que essa mídia é uma mídia podre. Elas não atuam, elas defendem a causa, mas não atuam pela causa. São mentirosos, são ideológicos e têm partido. E, bom, vamos lá. Presta atenção nisso aqui, olha. Toda essa galera repugnante se manteve em silêncio. Em silêncio quando o jornalista Oswaldo Eustáquio, lembram dele? Foi preso. Teve sua residência vasculhada por duas vezes. E até água lhe foi negada na prisão. Aonde é que estava a NJ? A ABI, o raio que o parta. É aqui que você percebe, gente, que essa mídia perdeu a noção de responsabilidade no quesito comunicação, informação, notícia. Foram defender o jornalista que foi provocar o presidente. E ouviu o que merecia ouvir. Agora, jornalista que é preso. Que passa por um inquérito abusivo. Até água foi negada ao Eustáquio na cadeia, gente. Aonde é que estava esses hipócritas? É realmente um festival de hipocrisia. O azar deles é que o povo está atento e a Rede Globo não engana mais ninguém. Gonçalo Mendes Neto é o nome do cara que fez a matéria. Jornalista, aqui, ó. É jornalista o menino. Gonçalo Mendes Neto, jornalista. Você vê que entende? Ô, 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 Globo, e as malinhas de dinheiro, Globo? E a rachadinha lá com o Messer? Não é o Leonel Messer, tá? É o Dario Messer, o doleiro dos doleiros. É engraçado. Vocês falam da porrada que o Bolsonaro queria dar na cara de um jornalista pilantra. Mas vocês não falam da rachadinha que vocês tinham lá com o Dario Messer, né? É engraçado isso? Gente, eu fico olhando assim a nossa mídia, literalmente, cara. É, onde é que vocês estavam? Aonde é que vocês estavam pra fazer nota de repúdio quando Lula e Dilma assaltavam o país? Quando Lula e Dilma chutavam o nosso estômago, quebrava a nossa cara, esmiuçavam os nossos ossos através dos cofres públicos? Fala pra mim. Aonde é que vocês estavam quando há dias atrás o STF mandou fechar uma edição de jornal? Aonde é que vocês estavam? A gente trouxe a matéria aqui. Eu perguntei, gente, cadê o pessoal da ABI? A NJ, onde é que vocês estão? Sumiu todo mundo! Vamos tomar vergonha na cara, né? Vocês provocam, gente. Vocês provocam. Aí depois vão fazer nota de repúdio. Cara, vocês estão ficando nojento, mano. Tá ficando feio pra vocês, cara. É incrível, gente. Cara, eu juro pra vocês. Eu não consigo, gente. Eu não consigo assistir um jornal, nada da Globo. Eu não consigo. Até às vezes quando eu vou no YouTube pra buscar algo que tem... Às vezes eu vejo a matéria. Eu vou lá pegar o conteúdo que a matéria tá falando lá no Jornal Nacional, nada da... Até no YouTube, sabe? Eu pego pra ver porque faz parte do meu trabalho. Mas, cara, é inacreditável. Esses dias eu fui na casa de um amigo, a gente foi conversar um pouco, né? E aí, na hora que começou o jornal assim, gente... Sabe aquela coisa assim... Antigamente começava o jornal, você parava assim, pô... Não, aquela coisa assim, até a musiquinha já... É chata. Até a musiquinha, gente, é chata. E eu esqueci. Deixa eu colocar o microfone, gente. Foi mal. Mas deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Pera aí, gente. Foi mal. Esqueci. Colocar o microfone. Mas nem que seja no finzinho da matéria. Eu não vou fazer, não. Pera aí que é bagunçoso. Olha, os caras tiram a gente do sério, mano. Tiram a gente do sério. Atrapalha até o nosso trabalho, cara. É incrível. Pronto, coloquei. Tá de volta. Acabou a tempestade. Gente, é inacreditável como essa turma funciona. Não sabem mais trabalhar, cara. A bronca dessa turma não é outra, gente. É que acabou a mamata. Acabou a verba. Se Bolsonaro tivesse dando dinheiro pra Globo, pra essa turma toda aí, ele podia dizer que ia dar voadora, que ia arrancar a cabeça. Vocês estão lembrados do Lula? Lula colocou um jornalista pra cor e tentou colocar outro. Não houve manifestação dessa turma. Nós temos um jornalista que foi expulso do Brasil. Um americano. Só porque falou mal da Dilma. E a Dilma não era nem presidenta ainda. O jornalista fez uma crítica. Né? A como seria a Dilma. E o cara tava certíssimo. Ainda ele foi gentil, né? Porque a coisa foi pior do que o que ele colocou. Mas nós tivemos dois jornalistas que foram isso. Sabe, você tem um presidente hoje, gente. Pô, você quer ver uma coisa? Vocês estão trabalhando... Vocês trabalharam na pandemia graças ao presidente da república. Vocês são incríveis. Como vocês são idiotas. Quando o presidente assinou o decreto das coisas essenciais que podiam funcionar, ele colocou o jornalismo que ele podia não ter colocado. E podia não ter colocado... Aí vocês aproveitaram... Agora tem um detalhe. Quanto mais vocês batem em Bolsonaro, quanto mais vocês fazem isso, mais a gente admira o cara. Pra azar de vocês, mais nós admira... Sabe o que é autoritarismo? Autoritarismo é isso. A expressão de Bolsonaro é uma expressão literalmente brasileira. Todo mundo usa e já usou essa expressão. Vamos deixar o politicamente correto de lado, essa palhaçada de lado. Vocês inventaram aí pra calar a boca do brasileiro? Pra dizer pro brasileiro o que ele pode ou não falar? Bolsonaro falou aquilo que todo brasileiro fala quando às vezes tá irritado com alguém. Não quer dizer que vai fazer, mas todos nós já usamos expressões semelhantes a essa. Até vocês mesmos já usaram expressões semelhantes a essa. Agora vocês vêm com esse puritanismo. Ah, vai pro inferno vocês, ô. Xelinguiça, saco de vento. Vai estocar vento, bando de repórter da Globo. Fala sério, mano. Povo hipócrita. Ó, o jornalismo de vocês, eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que essa concessão da Globo vai pra o raio que o parta. Se depender... Eu põe a concessão ou não? Bolsonaro, é prego batido, ponta virada, meu filho. Cancela esse negócio, dê a canetada. Pô, pelo amor de Deus. Um jornalismo que só atrasa o país, cara. O presidente tá fazendo uma porrada de obra no Brasil. Vocês não divulgam. Agora uma fala dessa... Ah, pá. Vamos. Tchau.